Música Se a sala de aula é interativa, o conteúdo precisa ser diferente. Futuros engenheiros, só por um instante, deixem os livros de lado. O papo agora é sobre o mercado de trabalho. A ideia é mostrar para esses alunos uma possibilidade de trabalho. O campo, como eles têm dupla habilitação, engenharia civil e engenharia ambiental, eles têm muitas possibilidades. Então a ideia foi mostrar para eles um nicho de mercado que eles podem atuar, que é a parte da reforma, a análise patológica de uma forma geral, e trazer a experiência dos alunos egressos, no caso do nosso curso, que estão no mercado, mostrar como eles têm trabalhado, então trazer uma visão diferente de quem está lá no mercado para os alunos aqui. Os livros e as salas de aula são muito importantes, mas estar atuando no mercado de trabalho pode ser um diferencial competitivo. É em locais como esse que os engenheiros conhecerão, na prática, os desafios que precisam ser superados. Nós temos que persistir, né? Tudo que a gente gosta da vida, a gente tem que batalhar, tem que lutar. É complicado. Foi uma pessoa que tive o privilégio de já viver obra um pouco antes de formar. Não são todos que têm essa oportunidade, mas mesmo assim, sempre está procurando estar dentro da obra, praticando, conhecendo e não desistir, porque uma hora a construção vai voltar do jeito que ela estava antigamente, porque ninguém para de construir. Os alunos do primeiro e do nono período de engenharia civil e ambiental ficaram assim, de olhos e ouvidos atentos. Afinal de contas, daqui a pouco eles vão passar por esses desafios. Eu acho muito importante ver com profissionais que já atuam na área o que a gente pode encontrar no futuro e é interessante aprender com as experiências de outros profissionais. Quem que já formou no mesmo curso que você, na mesma faculdade, virá e falar que é assim que funciona o mercado de trabalho, te dá mais uma segurança para você ver, tipo assim, olha, não precisa ter tanto medo quando formar. Univale TV, 15 anos.